Equipa Rede Educação identifica o professor Balon, abandona a escola, rode participa e a campanha eleitoral. Oficial Advocacia e Rede Educação, CSEP, Feliciano Soares, até tem. Geralmente, a campanha eleitoral está uma boa semana toda na ODIAC, mas bem-se aponta a irregularidade de Balon e a área de educação. Feliciano Soares informa, equipa Rede Educação durante nem avalia. Partido Bot Balon utiliza a campanha, bem-se que das roupas em escola. Liuliu e a Hermera Gleno, incluímos Fatim Siracelo e a Nebe, afeta a perturbação, processo de aprendizagem, estudantes-cidadian. Sociedade Civil de Monsa identifica, professor Balon abandona a escola, não se enredeça um autor importante, rode mobiliza, mas participa em campanha eleitoral. Também, com a Comissão de Função Pública, atuou a sanção disciplinar para o professor Sirane Bela, com licença, mas bem-se que participa em atividade do Partido Neang. A gente tem que identifica que Fatim da campanha, mas também que Fati é uma escola basicamente. A gente tem que fazer com incêndio, durante o proses de campanha, estudantes-cidadian têm sido a lakon, e é um autor, e é uh, professor para a educação, que é a qualidade do tipo. A gente tem que fazer comissão de Função Pública, atu a formô a sanção disciplinar para o professor Sirane Bela, Nós estamos funcionando no público. Então durante o agosto de abandona serviço, ele nos licença. Nós participamos no público de partidos de Partido Unido. Todos os líderes Partido Político, já fãs e familiares, ou também autoriza no mobilizar bem para o caso da batalha. Então participamos no público de Partido Político, e nós temos que ter e ativado a asesor da escolar ou dia durante o caso da batalha. A equipa rede da educação nos compromete. O que a campanha não arremata sem apontar a irregularidade de Siraroto, não sei produz-se livro-ida, onde oferece-se a CNE na Comissão de Função Pública, no debe-lhe processo autor Siratui Dallan Legal. Antes, presidente da Comissão de Função Pública, Faustino Cardoso, declara funcionário público na Englibanula Ressigma que submete licença com a categoria licença, sem vencimento, na licença anual, onde participa em campanha política de Nangné. Faustino Cardoso, mozo, manifesta. Funcionário, debe-participa em campanha eleitoral, larou licença sem processo, tuir lei. Ernesto Dinagui, Cidélia Doutel, para RTTL. A tu retang, informação factuais não atuais. Que te haluga, inscreva-se e recanal RTTL, ranejando botão notificação. Fora o comentário, não foi tuta, para a mídia social Siracelic.